Na noite da última quarta-feira, 29, o COF, Conselho de Orientação e Fiscalização, aprovou o balanço do ano fiscal de 2022 no Palmeiras. Já nesta quinta-feira, 30, o time paulista publicou seus números de forma oficial, mostrando todos os quesitos relativos à saúde financeira da entidade. Um dos pontos mais importantes do documento é a incrível quantia que o Verdão tem para receber de times estrangeiros que compraram seus jogadores. Mais de R$ 220 milhões. Para ser exato, R$ 220.311.000. Quem irá pagar o valor mais alto ao Viverde é o Real Madrid, em referência à compra do atacante Hendrick, que foi fechado em 8 de dezembro do ano passado. No entanto, várias outras grandes equipes também possuem débitos a saudar com o Palmeiras, como o Porto, de Portugal, e Junior Barranquilla, da Colômbia, só para citar alguns. Cabe salientar que esses valores dizem respeito a pagamentos parcelados, algo muito comum no meio do futebol. O Al-Itad, da Arábia Saudita, por exemplo, pagou R$ 13.021.000.000 pela transferência do volante Bruno Henrique em 2021. De acordo com o Balanço Palestrino, a equipe do Oriente Médio ainda tem mais um pagamento de R$ 6.066.000.000 para fazer pelo meio campista. Cabe ainda lembrar que, no balanço de 2022, ainda não entram operações fechadas em 2023, como a saída do volante Danilo para o Nottingham Forest, da Inglaterra. Esse montante será colocado apenas no documento relativo ao novo ano fiscal, que será divulgado no início de 2024. Por outro lado, quase R$ 174.000.000.000 entraram nos cofres no ano passado, de acordo com o balanço. Quanto o Palmeiras tem a receber de times do exterior? De acordo com o seu balanço financeiro, valores que o Palmeiras tem a receber de times estrangeiros. Real Madrid. Hendrik R$ 194.929.000.000. A OIT DAD. Bruno Henrique R$ 6.066.000.000. Porto. Gabriel Verão R$ 5.569.000. Trabzonspor. Vitor Hugo R$ 4.456.000. Júnior Barranquilha. Borja R$ 3.131.000. Orlando City. Antônio Carlos R$ 2.869.000. Portimonense. Pedro Henrique R$ 2.228.000. Orlando City. Ângulo R$ 4.49.000. F6 Urix. Natan R$ 3.90.000. Lásio. Maurício Nascimento R$ 224.000. Total. R$ 220.311.000. Relativo ao mecanismo de solidariedade da FIFA. Próximos jogos do Palmeiras. Água Santa. F. 0204. 16 horas. De Brasília. Campeonato Paulista. Bolívar. F. 0504. 21 horas e 30. De Brasília. Comebol Libertadores. Transmissão ao vivo pela ESPN no Star+. Água Santa. C. 0904. 16 horas. De Brasília. Campeonato Paulista. Se você puder nos ajudar com qualquer valor ficarei bastante grato. Inscreva-se, ative o sininho, curte e compartilhe.